Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma super dica, vai ser uma aula muito boa porque com essa aula, se você aplicar esses três passos, eu tenho certeza que você vai tocar bem seja uma música, seja um exercício, uma escala e se você não é um inscrito aqui, já se inscreve no canal pra você não perder novas aulas, dicas que eu venho trazendo para vocês dito isso, vamos seguindo pra nossa aula pessoal, e na aula de hoje eu vou trazer pra vocês esses três pilares que eu tenho certeza se você aplicar direitinho, passo a passo, seguindo também essa ordem que eu vou estar trazendo aqui você vai tocar bem, e não é apenas uma música, a escala, um exercício você vai tocar bem no geral o violino pra você conseguir tocar bem, você primeiro precisa saber o que você quer tocar né? Oxi, como assim? Tá, você vai tocar uma música? Você vai tocar um exercício? Então, o primeiro pilar que eu gosto de pensar e trago sempre pros meus alunos é o seguinte primeiro você precisa organizar o que que você vai fazer não pega o violino se você tá pensando em estudar porque estudar e tocar são coisas diferentes nossa, eu não sabia, como assim? Se eu tô tocando violino e não tô estudando? não necessariamente tocar violino é uma coisa, e estudar o violino é outra coisa totalmente diferente primeiro que pra você tocar o violino é só você pegar e ficar tocando uma música, um exercício qualquer agora, estudar o violino, quando você pensa em estudar, o que que já vem na sua mente? faculdade, escola, alguma coisa pra aprender então quando você fala, vou estudar o violino você precisa pensar o que que você vai fazer no violino pra você aprender se você tocar só por tocar e não pensar no que que você quer fazer você não tá estudando, você tá simplesmente só pegando violino, sei lá, vou tocar aí, vai vou ficar brincando lá então assim, é só tocar violino, você tá apenas tocando, você não tá estudando ah, mas eu tô praticando alguma coisa, sim, você tá praticando ter controle ali, né você tá praticando o que você já sabe fazer, então imagina assim, você já adquiriu algumas habilidades 3 habilidades ou 5 habilidades X quando você pega o violino e começa a tocar, pode ser que essas habilidades vão aparecer no que você tá fazendo então você tá praticando o que você sabe, mas você não tá estudando algo novo então o que que é organizar e estudar algo novo? é quando você começa a analisar o que que você vai fazer naquele momento vamos imaginar aqui que você tem 10, 15 minutos pra estudar então primeiro, o primeiro pilar é organizar você vai organizar o que que você vai fazer nesses 10 minutos então beleza, você organizou ali que vai pegar uma música vamos imaginar que você vai pegar uma música aqui o hino nacional, vamos imaginar que você vai pegar o hino nacional na verdade hoje eu ia falar o hino nacional, tá? não foi aleatório não beleza, então a gente vai pegar o hino nacional você vai entender qual é a tonalidade que ele tá quais são as formas que você vai usar nessa tonalidade qual é a extensão das notas a nota mais grave, a nota mais aguda tudo isso aí você tá analisando primeiro pra depois organizar o que que você vai fazer beleza, você já organizou, já entendeu que você quer tocar o hino nacional você já entendeu quais são as informações que ela vai te trazer em relação a tonalidades, forma, a extensão já analisou tudo isso você agora vai começar a organizar o seu processo pra tocar bem como que você faz isso? agora que você organizou toda essa parte entender o que que tem que se acontecer pra você estudar você vai para o segundo pilar e o segundo pilar é você compactar essas informações porque se você pegar o hino nacional inteiro do início ao fim direto, tocando tudo de uma vez vai ficar muita informação e você não vai aprender imagina na escola, em algum lugar que alguém está te ensinando algo aí essa pessoa começa a te falar um monte de coisa ao mesmo tempo e ó, você tem que fazer isso e aquilo e aquilo quando ela terminar de falar, você fala nossa, mas o que? você vai lembrar talvez duas, três, quatro coisas né, de sei lá, cinquenta que ela te falou então, é você compactar, deixar em informações menores como que é isso? vocês percebem que aqui no meu tutorial eu sempre venho trazendo dividido em partes parte A, parte B, parte A2 então eu gosto de fazer isso porque eu estou diminuindo eu estou compactando as informações pra vocês conseguirem analisar cada parte e tocar bem cada parte porque se você toca tudo de uma vez como eu te falei, você não vai absorver todas as partes bem uma ou outra você vai tocar bem mas não vai ser todas eu tenho certeza a não ser que você já é um aluno mais adiantado se você pega uma música fácil sim, você vai tocar todas porque aquela música está em uma habilidade que você já sabe fazer beleza mas estamos pensando em algo novo que você está aprendendo então eu separei em partes menores o que eu fiz? vamos imaginar então aqui, o hino nacional a primeira frase que eu gosto de pensar é essa daqui então nós temos essa como a primeira frase vamos contar aí como parte A vamos lá imaginar isso só nessa parte A aqui eu vou ter muita coisa pra fazer e a música é muito maior que isso ela vai continuar fazendo muitas coisas lá na frente só que eu preciso trabalhar em partes menores eu preciso compactar a informação do que eu quero estudar só nessa parte eu entendo que a música ela inicia para cima beleza, já entendi tem músicas que iniciam para baixo aí o primeiro processo quando você estudar provavelmente já falei em algum outro vídeo aqui o processo que você vai fazer pra estudar é primeiro você tem que aprender todas as notas dessa parte A que a gente definiu vamos lá então terceiro dedo, foi o terceiro dedo na... ó, isso aqui não é um tutorial, tá? se você quiser aprender essa música tem um tutorial aqui no meu canal eu não vou ensinar a música passo a passo eu estou apenas te falando como você organizar o seu estudo e aplicando esses três pilares beleza, então eu começo para cima e eu preciso primeiro ler todas as notas vamos imaginar que eu já sei o nome de todas agora eu preciso trazer pro violino todas então ó, bem devagarzinho todas ó só essa parte que eu fiz aqui eu tenho que repetir muitas e muitas vezes muitas até o seu dedo ele começar a entender esse caminho e não ter nenhuma dúvida percebeu que até esse momento eu nem adicionei ainda o ritmo eu só estou fazendo com que o dedo ele caia no lugar correto, afinado já está caindo no lugar correto já está afinado agora eu começo a adicionar o ritmo correto desse trecho, olha só mais uma vez ah nossa, eu tenho que fazer todo esse processo só nesse trechinho pequeno sim, por quê? provavelmente pode ser que durante a música lá na frente vai se repetir essas habilidades e você já controlou você já está dominando então você não vai perder tempo lá na frente em talvez aprender a nota novamente ou o ritmo porque você já trabalhou muito só nesse pequeno trecho foi um pequeno trecho que a gente já definiu compactou a informação e aí você já conseguiu dominar esse primeiro trecho aí agora você vai para uma segunda frase que a gente falaria, sei lá, parte B aqui e aí eu preciso voltar e fazer o mesmo processo bem devagarzinho todas as notas nossa, mas você nem está tocando no ritmo correto pois é, porque primeiro eu quero fazer com que os dedos eles caiam no lugar correto eles precisam cair no lugar certo está caindo no lugar certo? aí agora você começa a adicionar outras habilidades vamos colocar o ritmo agora nesse trecho e aí você repete muito mais muito mais então nós falamos o seguinte primeiro você organizou analisou tudo o que acontece você organizou o seu estudo depois você compactou as informações que você precisou trabalhar separadamente e depois você executou então nós temos que organizar compactar e depois executar o que você organizou e compactou e aí você acaba criando o looping para todas as partes que vão se seguir seja numa música seja num exercício seja em uma escala o terceiro a gente acabou fazendo sem falar o terceiro é executar e depois que você organizou e compactou tudo você começa a tocar executar os trechos e lembra você só vai para um trecho novo você só faz esse organizar novamente e compactar para executar se aquele que você começou está bem feito está fazendo bacana está legal está afinado está no tempo está controlado aí beleza você vai para um novo você cria esse ciclo organizo vou compactar e depois eu vou executar tá bom vou para um próximo e aí eu faço esse processo em tudo e se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma você já sabia desses três pilares que eu venho trazendo no canal eu acabo fazendo várias vezes esses três pilares você já sabia se você não é um inscrito pessoal já se inscreve aqui no canal para vocês darem essa força a gente crescer junto e eu conseguir trazer e fazer o canal crescer para trazer muito mais conteúdos para vocês quase todos os dias pelo menos eu estou tentando toda semana aqui está aparecendo o meu Instagram se você quer fazer uma aula comigo manda mensagem lá e vamos conversar aí como fazer você tocar muito bem o seu instrumento mais uma vez muito grato por vocês terem assistido até aqui e até uma próxima aula